Muito bem, vamos falar sobre taxa de juros e inflação. Qual a relação entre a taxa de juros e a inflação? E como que isso funciona, como que isso é aplicado na prática, no nosso dia a dia? A economia brasileira já sofreu demais com a inflação. Inclusive na década de 80, que ocorreu a crise do petróleo, quem viveu nesse intervalo de tempo entre a década de 80 e 90 sabe do que eu estou falando. Então, foram situações muito, muito difíceis, porque a inflação subiu demais e as taxas de juros internacionais subiram também. E aí o Brasil, como a gente usa muitas coisas, muitos produtos e serviços do exterior, ficou muito alto para a gente adquirir esses produtos e serviços. E o Brasil entrou numa dívida que ele não conseguiu pagar, ele ficou endividado por muitos e muitos tempos. E o que o governo fez nessa época para conter essa inflação? Ele teve a iniciativa de criar uma nova moeda. E aí ele criou o plano real, na década de 80, entre a década de 80 e a década de 90. E o plano real foi o que mais funcionou e o que nós utilizamos até hoje. Tudo bem, Kaique, mas o que é realmente essa questão de inflação? Como que a inflação funciona? Na prática, a inflação nada mais é do que o aumento dos preços. A inflação é o aumento geral dos preços. Então a inflação é o aumento geral dos preços. Ela está diretamente ligada à taxa de juros. Ela tem uma ligação aqui com a taxa de juros. Deixa eu colocar aqui de outra cor para a gente não se perder. Aqui nós temos a taxa de juros. A inflação tem uma ligação direta com a taxa de juros. Por quê? Porque quando a inflação sobe, quando você tem aqui um aumento da inflação, o que acontece com a taxa de juros? A taxa de juros também tem que aumentar. Então a taxa de juros acaba aumentando também. Para que isso ocorre? Por que isso ocorre? Para conter o aumento dos preços. O aumento geral dos preços. E aí o que acontece? Quando essa taxa de juros aumenta, a população tende a investir mais e consumir menos. Porque se tem mais benefício. E a taxa de juros alta, as pessoas tendem a usar menos. Usar menos cheques. Usar menos cheques. Usar menos cartão de crédito. Tende a fazer menos empréstimos. E aí você consegue diminuir a inflação. Que é o aumento geral dos preços. Quando você tem mais pessoas investindo o dinheiro do que consumindo produtos e serviços no mercado, a inflação cai. E aí quando a inflação cai, ocorre o oposto. Quando a inflação cai... A inflação... Vou abreviar aqui. Quando a inflação cai, a taxa de juros aumenta novamente. Ela cai também. Perdão. A taxa de juros vai cair também. Taxa de juros. Ela também cai. Por que isso ocorre? Porque o preço geral dos produtos estão muito baratos. E aí quando a taxa de juros cai, o que vai acontecer? As pessoas tendem a usar mais cheques, cartão de crédito, fazer empréstimos. Porque está fácil pegar dinheiro na economia. E aí a inflação vai lá embaixo. Porque você não está tendo tanto consumo de alimentos, de produtos. Entende? Então a taxa de juros acaba caindo também. E aí você me pergunta. Kaique, mas por que a taxa de juros sobe ou desce? Isso nada mais é do que o aumento de demanda. Aumento de demanda. Quando você tem um aumento de demanda, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Quando você tem muitas pessoas procurando por arroz, qual é a tendência? É de que o preço do arroz só suba. Ele vai subir. Porque tem muita gente procurando o arroz e tem pouco arroz no mercado para ser ofertado. E aí você tem uma inflação alta, que é o preço geral dos produtos. Que é o preço geral do, no caso aqui, o arroz. E olha que interessante. Quando você tem um excesso, um aumento aqui da demanda de procura por um produto, e ele acaba aumentando o preço, é porque você tem muito dinheiro na economia. Você tem muito dinheiro girando na economia, e aí você tem pouco produto sendo ofertado. Mais uma vez, voltando no caso do arroz. O arroz tinha pouco arroz para vender, porque na crise que ocorreu, nós estamos na data desse vídeo, a crise, a pandemia que ocorreu em 2020, fez com que os países que mandam arroz para o Brasil tivessem esse medo. E os produtores também, dentro do Brasil, produzissem menos. E aí o arroz, a oferta de arroz diminuiu. E aumenta a demanda de procura pelo arroz. E aí ele aumentou de preço, e teve muita gente com dinheiro parado, querendo comprar arroz, querendo comprar comida. E aí o que acontece? A taxa de juros, ela acaba aumentando. Para você poder pegar esse dinheiro que está parado na economia e investir esse dinheiro. Colocar esse dinheiro para trabalhar para você. Então, resumindo. O modelo que nós temos aqui de inflação e juros, esse é o primeiro modelo. Que é onde você tem um aumento geral dos preços dos produtos e serviços, e você tem também um aumento da taxa de juros. E tem outro modelo, que é quando você tem uma valorização da moeda. Então você tem aqui, quando você tem uma valorização da moeda, uma valorização da moeda, você também tem essa mesma posição. Vai funcionar da mesma forma. Não é o nosso caso, né? Aqui no Brasil, dificilmente nós temos valorização da moeda. Nós sempre estamos com a moeda sendo desvalorizada. Isso ocorre muito nos Estados Unidos. Quando você tem uma valorização da moeda nos Estados Unidos, o que acontece com a inflação? Ela sobe, porque a moeda está valendo mais. Então o preço geral dos produtos e serviços também podem subir. Entende? E a taxa de juros é a mesma coisa. Quando você tem um aumento da inflação, as taxas de juros vão subir. Peça as pessoas não consumir muito, e sim investir esse dinheiro. gastar esse dinheiro de forma consciente, não desenfreada comprando produto ou serviço. E aí com esses dois cenários de como funciona a inflação e a taxa de juros, nós podemos agora perceber, analisar, como que funciona a inflação desde a década de 80, que nós estamos falando aqui, até os dias de hoje. No Brasil, entre a década de 80 e 90, nós tivemos uma inflação que bateu quase 3 mil por cento ao ano. Então, por isso que naquela época as pessoas recebiam o seu salário e no mesmo dia já tinham que ir lá fazer compra. Porque no outro dia, ela já não comprava a mesma quantidade de produto ou serviço que ela compraria hoje. Porque o preço, a moeda dela já tinha desvalorizado. Hoje, para vocês terem ideia, no Brasil, a nossa taxa, a nossa meta de taxa de inflação, a nossa taxa de inflação, a meta do Banco Central é de 4,56% anual, ao ano. Veja bem, ao ano, a nossa meta é de 4,56% de inflação. Sendo que nunca é cravado nesse valor. Ele fica girando ali no intervalo entre 3,5% a 5%. Mas, normalmente, o Banco Central faz com que a taxa de juros suba para poder controlar essa inflação e ela ficar nesse intervalo aqui, que é a meta do Banco Central. Justo? E olha só, nós temos aqui, então, em 2021, a meta de 4,56% ao ano da taxa de inflação. Na década entre 80 e 90, na década de 90, ali, 92, se eu não me engano, embateu quase 3,000% de inflação. Veja bem, 3,000% de inflação. Uma loucura. Na Venezuela, a inflação lá, ela chega a subir 3% ao dia. 3% ao dia. Isso é, todo dia a moeda perde valor e o preço geral dos produtos e serviços sobe. Todo dia. A inflação lá já bateu na casa de 1 milhão de por cento. E o governo nem informa mais o que está acontecendo lá dentro. Mas já bateu, já passou de 1 milhão de por cento. Isso ocorre em vários países. Ocorreu na década de 20, também, na Alemanha. E ocorre em outros países de subdesenvolvidos. Justo? Mas, para você ter uma ideia, a inflação da Venezuela 3% ao dia, ela chega a bater os 3 mil por cento que nós dissemos que o Brasil bateu em um ano. A Venezuela bate um mês. 3 mil por cento de inflação ao mês. A inflação que nós tivemos um ano, o pior estágio do Brasil, a Venezuela consegue bater em um mês essa inflação. Então, para você comprar, às vezes, um pente de ovo, um frango, você precisa de uma pilha de dinheiro. Para você comprar um apartamento, meu Deus, talvez 5, 7 caminhões de dinheiro. Uma loucura. Então, a inflação funciona dessa seguinte forma. nesses dois modelos. O aumento geral dos preços ou quando você tem uma valorização da moeda. da moeda. Então, Obrigado.